E tu ficar serena E este feio caió Engravidado de redes Abortando nos trapis Do dia a dia em memória Com os teus sonhos de mim E ficastes defendida Com todas as tuas letras Entre cartas e surpresas Nesse choque de tristeza Desde o peso da tua falta Nas velas e barcos parados Engalhados na saudade De valdecãs ao amado Eh-eh-eh-eh-eh Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Porto dos salgas lembranças As velhas falhas trançadas Na rede de um outro piso Às margens de outra cidade E aos teus sonhos de rio Ouro de todo o fundo Dos olhos de toda paisagem Ouro de todo o fundo Dos olhos de toda paisagem Ouro de todo o fundo Dos olhos de toda paisagem Ouro de todo o fundo Dos olhos de toda paisagem Ouro de todo o fundo Dos olhos de toda paisagem Ouro de todo o fundo Dos olhos de toda paisagem Porto do sol das lembranças Das velhas palhas trançadas Na rede de ponto riso Às margens de outra cidade E aos teus sonhos de rio Às margens de outra cidade